Uuuuuh 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 Quando seu moço nasceu meu repento Não era o momento dele Rebentar Já foi nascendo Com cara de fome Eu não tinha nem nome Pra lidar Como fui levando Não sei explicar Fui assim levando ele a me levar E na sua meninice Ele um dia me disse que chegava lá Olha aí Olha aí Olha aí Ai O meu guri Olha aí Olha aí É o meu guri Ele chega Chega suado Velas do batente Traz sempre um presente Pra brincar do lar Tanta corrente de ouro Seu moço Que haja pescoço Pra enfiar Me trouxe uma bolsa Já com tudo dentro Chave caderneta A antecipar do bar A antecipar do bar Um lenço e uma pica De documentos Pra finalmente eu me identificar Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí É o meu guri Ele chega Chega no morro Com carrega Com carrega Micro pulseira Cimento Relógio Pneu Gravador Reazou a tele Chega Cano alto Esta onda De assaltos Tão novo Eu consolo Eu consolo ele Ele me consola Bota ele no colo Pra eliminar De repente acordo Olho pro lado E o danado Já foi trabalhar Olha aí Olha aí Ai O meu guri Olha aí Olha aí É o meu guri Ele chega Chega Estampado Mancha de retrato Com venda Nos olhos Legenda E as iniciais Eu não entendo Essa gente Seu moço Fazendo alvoroço Demais Um guri no mato Acho que tá rindo Acho que tá lindo De papo pro ar Um beijo Comecei Eu não disse Seu moço Ele disse Que chegava lá Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Ai O meu guri Olha aí Olha aí É o meu guri Olha aí Meu guri Olha aí Ai Ai, o meu guri Olha aí, meu guri Olha aí, é o meu guri Obrigado.